E aí galera, foi meus erros em um novo vídeo de TF2, estou aqui jogando no well, o mapa que dificilmente os caras jogam, faz tempo que eu não jogo no well por lá nisso, mas é um mapa que eu gosto muito E não tem outro servo para jogar, não tem outro mapa, o TF2 está uma bosta, ele pegou a vida e eu morri, mas eu estou ouvindo que é um vídeo mais informativo, então ele vai ser curto, vou só mostrar como está uma andada na minha reforma no meu quarto E tem alguém aqui na minha campainha, foda-se, e uma mira aqui nossa de sniper, não sei se alguém viu, e eu não sei porque eu estou andando para cá E enfim, minha internet finalmente estabilizou, então eu vou poder voltar a jogar e gravar Isso aí, é só para isso, daqui a pouco eu vou passar um link, como está a reforma aqui da minha bancadinha, das minhas facas em casa E eu só matei um cara na cagada do Brasil do mundo Eu estou sem rumo aqui no jogo, não sei se não, ninguém percebeu Mas vamos tentar matar os snipers deles Vamos lá Isso, o mini-center não me joga para longe A porra, ninguém me viu Para scout Para, 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 para Será que eles estão em center aqui? Esse mapa geralmente costuma ter muito sniper Não vem na midi, chefe Sai daqui Olha, voltou para a base Ele morreu de novo Deixa eu catar a vida ali Vamos tentar catar a intel Nossa, eu estou bem, não vamos tentar catar a intel Estou bem retardado, só falar, scout de novo Se matar de mais uma vez eu domino Hum, também vai matar ele Aí Vou pegar a vida aqui Falou, trouxa Agora ele vai me matar E eu vou pegar a vida aqui Não dá para pegar a intel, mas vamos atrapalhar ele Cansei desse scout já, velho Ele deve estar na fúria contra mim Quero jogar leite nele Vamos lá Tem um pyro ali Vocês viram? Olha, uma senta me matou Olha, meu duro tirou viga Bom, galera, vamos mostrar o vídeo aqui para vocês como está o meu quarto aqui E, inclusive, vamos mostrar como está a bancadinha nova que eu montei Um hack velho que eu tinha em casa Daí eu joguei minhas armas e minhas facas Então, é isso aí Beleza? Aqui é o vídeozinho aqui do meu quarto, como está ficando Minhas facas que todo mundo já conhece Todo mundo não, né? Nunca mostram Minhas airsoft Minha novo brinquedo de airsoft Cachote, viu? As armas mais loucas que eu já vi de airsoft Vim até com Isso aqui Deixa eu abrir aqui para vocês Preciso introduzir a bolinha aqui Até caiu uma bolinha aqui Estou gravando com o meu celular, então é meio ruim Eu ia tentar encartilhar ela, mas não vou conseguir É muita pressão Deixa eu tentar aqui Ela é de polímetro, ABS Cano de ferro Desengrenagem de ferro também E aí para quem nunca viu também minhas armas Minha beireta Esqueci essa arma, qual que é? Minha Colt 22 Toda de ferro Literalmente de ferro Menos o carregador que é de plástico Isso aí, uma das partes da minha reforma Logo lá eu já estou voltando ao normal Minha bancada até quebrou aqui com o do peso das armas Tem que colocar outro parafuso Está até caindo essa porra Eu tenho minha Glock aqui Glock todo em polímero também Como a maioria das Glocks são Dificilmente você acha uma Glock de Airsoft Full Metal só para condicionadores Mas é só o outro caso Deixa eu deixar ela aqui bonitinha É isso aí Essas aqui são as partes que eu estou mexendo no meu quarto Minhas serviços É isso aí Logo logo eu já estou voltando com os vídeos Então é isso aí galera Valeu e falou E aí galera, vocês viram? Olha aquele Scout Espero que vocês tenham gostado Todas as minhas pistolas e minhas shots são de Airsoft Então nenhuma tem poder letal Então antes de falar com mimimi Elas não são Airsoft Você não sabe o que é um Airsoft? Vai procurar para saber Ok, nossa eu estou muito levado para falar hoje Eu cortei a língua hoje em 3 pontos Como eu fiz isso? Espirrando e mordendo a língua Então eu estou meio fanho Vou tirar um leite ali Só acertou um Eu tomo um badão e morro Oh! Não sei se alguém se interessa Mas deixa eu mostrar como está o estado das minhas medalhas Acho que mais duas coisas eu já fico com a prata Dropei essa bosta Essa bosta e essa bosta Nos últimos jogos E essas três bostas Não sei se alguém se importa Mas tem gente que está gostando Eu estou gostando de fazer as missões Às vezes meu Senhor V Gringo Eu estou achando bem da hora O Spy vai catar em pé Eu errei Aqui! 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 Que desgraçado Aqui! 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 Ai, ele é burro! Não veio safar, velho, safar É burro não, né? Ele não é dele então Vamos recuar aqui Vamos recuar aqui Viu no lance Nossa! Ele conseguiu catar com o fogo em cima Nossa! Ele conseguiu catar com o fogo em cima Olha isso! Nossa! Eu pensei que tinha morrido com o Trollibus Eu ia falar Se você também não sabe com o Trollibus Se você também não sabe com o Trollibus É um ônibus Que tem a própria faixa Para ele E... Morri! E é isso aí! Como eu estou retardado hoje Ah! Maleta time! Foi esse! Não vai dar para pegar a Itel Ai! Bom gente, eu falei que ia fazer um vídeo bem curto mesmo Então... Eu só vou entrar um sniper Porque eu não gostei de morrer Porque eu não gostei de morrer Essa metralhadorzinha tem que dar aulinha Provavelmente eu posso morrer aqui Eu não gosto de ficar camperando, velho Morrer aqui eu vou parar Que minha internet voltou Mas agora eu vou matar aquela maravilha Então é isso aí Aproveitar que eu tomei um backstab monstro É isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Logo logo já estou voltando Tive notícias do Chico Pelo que entendi ele encomendou uma fonte Então nós vamos voltar a gravar É isso aí É isso aí Logo mais eu trago um vídeo da... Das artesop Se alguém se interessar ou não Mas eu acho que eu vou trazer Chico vim aqui em casa eu vou gravar com ele E é isso aí Espero que vocês tenham gostado Não esquece do like Não esquece do favorito Não esquece do vídeo Não esquece que a gente está com uma página no Facebook É isso aí Valeu Falou Tchau 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 Tchau